O Luke hoje vai andar de bike. Ele fica todo eufórico, assim, pulando, mas depois ele vai ficando mais tranquilo. Mas ele gosta de cheirar. E aqui, gente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque os cachorros, eles vêm correndo até na pista. O Luke hoje vai andar de bike, pegando o Luke aqui, preparando pra gente dar uma volta de bicicleta hoje, né Luke? Ele vai estrear hoje a nova bike. Vamos estrear a nova bike, Luke? Vamos estrear a nova bike? Vamos embora? Vamos lá pegar ela? Vamos? Vamos embora. Essa é a minha bike nova, eu tô muito feliz. Eu tenho um canal que eu compartilho meus parceiros com a bike, que tá aí na descrição do vídeo. E esse canal eu tenho ele até antes do Luke. E quando eu criei esse canal, o Luke já tava nos meus sonhos pra poder passear com o Luke, né, de bicicleta. São duas coisas que eu gosto muito. E hoje eu vou estrear a bike, né? A bike, assim, junto com o Luke, né? Eu já dei umas voltas nela. E agora eu vou poder andar junto com o Luke e dar um passeio de bike nova. É uma coisa que ele gosta também de correr. Agora eu tô com suporte, ó. Vocês já estão vendo que eu tô com as duas mãos livres. Então vai ser melhor pra mostrar. Eu acho que vai ser bem interessante. Então vamos lá, gente. A gente vai sair daqui de casa agora. Agora é tardezinha, 4 e 20 da tarde. E vambora. Olha, ele fica todo eufórico na hora de sair. Tem que parar pro pit stop dele. Falei em algum outro vídeo aí, gente. Tem que tomar muito cuidado porque o cachorro pode passar na frente, ó. Eu sempre tenho que jogar ele pro lado de cá. Mas eventualmente ele pode querer passar na frente. E a gente tem que tomar cuidado. Né, Luke? E ele se amarra. Hoje tá o tempo muito bom. Tá frio aqui. Hoje à noite eu acredito que vai fazer menos de 15 graus. E olha como é que o Luke puxa pra correr. Vai mais calma, né? No começo do passeio ele fica bem eufórico, assim, pulando. Mas depois ele vai ficando mais tranquilo. Pega uma pista melhor ali pra gente correr. Que no paralelepípedo, assim, aí fica pior, né? Legal onde a gente consiga realmente correr. É muito bom poder sair de bicicleta, assim, porque consigo gastar mais a energia dele, né? Sem que eu precise me cansar tanto. Se bem que cansa. Só aquela subidinha ali já deu pra cansar um pouco. Agora vocês vão poder ver um pouquinho melhor aí a região aqui, né? Já fiz vídeo com o Luke por aqui. E parou ali de novo fazer xixi, ó. E aqui é muito legal porque a gente tá dentro da cidade. E a gente pega essas ruazinhas assim, né? E daqui a pouco a gente tá no meio da roça. E eu gosto muito. Andar no meio da roça é totalmente diferente. O ar daqui é muito bom. E me perdoe, gente, que eu vou ficar realmente bastante ofegante. Porque eu tô voltando a pedalar agora, então... Eu me canso mais rápido, né? Olha isso, gente. Olha isso, gente. É muito cachorro. Aqui tem dois agora, mas costuma ter bastante cachorro. Tem uns latindo lá pra dentro. E aqui é assim. Ainda bem que o Luke é muito tranquilo em relação a outros cachorros. Porque senão ia ser complicado andar com o Luke. Aqui é muito cachorro. Se ele fosse com o cachorro, com outros cachorros, né? Igual ele é com o boi, com o gado, né? Com medo. Ou se ele quisesse pegar igual as motos. Eu tava bem lascado, hein? Ó, ó como é que ele passa na frente. Viram? Esse cuidado que a gente tem que tomar. Porque eu boto ele sempre de um lado aqui, né? Mas ele gosta de cheirar o lado aqui, né? Ele gosta de vir pra esse canto aqui. Pra fazer xixi, cocô. Sempre no cantinho do mato. Então tem que tomar cuidado, que eu sei que ele vai atravessar. Ele quer fazer cocô agora. É, Luke. Todo mundo vendo como é que tu faz cocô estranho. Ele sobe lá no matinho. E fica enganchado lá. É como se ele estivesse fazendo xixi, né? Pessoal, eu vou falar um negócio pra vocês que é muito bom. Eu poder unir duas coisas que fazem muito bem pra mim. É... E fazer elas duas juntas. Que é pedalar. E tá com o Luke aqui, ó. Ele poder fazer parte disso. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. E aí junta com esse lugar incrível aqui. Que é um lugar que eu sempre tive o sonho. de querer morar no interior, roça mesmo, sabe? E aí junta tudo isso. É... É incrível. Aqui eu ainda ando um pouco mais devagar com o Luke. Mas na frente ali tem um lugar, um espaço muito bom pra gente correr. E com a bike melhor agora, ajuda muito. É... No outro vídeo que eu fiz, né? Eu tava com a bike do meu pai. E o freio dela não é tão bom. E essa daqui tem um freio muito bom. Como é uma... Uma bicicleta de mountain bike, né? Ela já... Ela tem essa proposta mesmo pra fazer trilha. E ela tem os freios hidráulicos. Que é um freio muito melhor que o mecânico, né? É um freio a óleo. E eles são muito bons. Então assim, me dá uma segurança melhor. O fato do guidão dela, né? Ser... Ser maior também, né? Ele é reto aqui, maior. Eu vou até trocar ele depois. Mas o fato dele ser maior, dá uma estabilidade maior também. Então assim, é uma bike que me dá um pouco mais de segurança. A única questão dela é que eu tenho que baixar o cilin. Quando eu vou andar com o Luke. E quando eu vou pedalar mesmo, eu tenho que subir mais. Porque aqui a postura que eu tô não é... A ideal pra... Pra pedal, né? Pra fazer um pedal mesmo. Mas pro Luke eu preciso baixar. Porque senão meu pé fica muito longe do chão. E aí é perigoso eu cair. O Luke tomou minha dianteira. Um alerta importante, pessoal. Essa mão aqui. No caso a minha esquerda. Tô segurando a guia. E eu tenho que tentar evitar segurar ela com o guidão. Porque se ele me puxar, eu tendo a puxar o guidão também. E aí eu vou cair. Nesse trecho aqui, é um trecho bem legal que dá pra eu desenvolver uma velocidade com ele. Eu vou só dar uma conferida no ângulo da câmera aqui. Pra que eu possa conseguir pegar o Luke correndo na minha frente no pedal. Vamos lá, Luke. Que a gente vai poder correr. E o legal é que ele me puxa, ó. Ele me dá tração. Ó. Corre bem. Né, Luke? Ele só não tá correndo mais. Porque eu tô travando um pouquinho também. Gente, que sensação gostosa. Esse vento geladinho hoje batendo no rosto. Nossa, que coisa boa. Né, Luke? Eu tenho certeza que ele curte muito isso daqui também. Pra ele é... É um passeiozão. Vou deixar ele um pouquinho na minha frente pra que vocês possam ver ele aí. Mas sempre aqui, ó. Sempre controlando. Pra ele não entrar na frente da bike. É o principal perigo é ele atravessar a bicicleta. Na frente da bicicleta, né? Cara, como esse cachorro gosta de mijar. Meu Deus. E aí, Luke? Tá curtindo? Gente, que coisa boa. Canso de falar isso, mas é muito bom. Agradeço muito a Deus toda vez que eu faço isso daqui. E é um momento muito bom porque me faz refletir sobre as coisas, agradecer. Poder curtir isso aqui, né? Eu fico com medo, gente. Eu fico com medo, gente. Bacana. É que dá pra gente dar uma descansada. O bacana é que andando com a bike, ó. Eu tenho lugar pra colocar água pro Luke. Apesar de eu ter esquecido o potinho. Verdade, esqueci o potinho. Mas ele consegue tomar água por aqui também. Então, pelo menos, não é o ideal. Mas eu consigo dar água pra ele, mesmo que eu não tenha trago-pote. Mas foi esquecimento o meu mesmo. Eu esqueci. Não era pra ter esquecido, não. Era pra ter trago-pote. Vacilo meu. Apareceu um pouco pra vocês aqui poderem me ver. Tirei a barba. Eu tô deixando a barba um pouco mais abaixo agora. Porque tá começando a aparecer os brancos da barba, né? E aí, pra gente esconder um pouco a idade, eu tô tirando um pouco a barba, deixando ela menor agora. E aí, como eu falei com vocês, ó, eu tô usando suporte agora. Fica legal. Atrapalha um pouco o fato de eu ser gordinho. Ele tem que ficar aqui. Eu não consigo deixar ele um pouquinho mais baixo aqui, por exemplo. Por causa das tetas, né? E aí a teta atrapalha. Mas dá pra... Aqui eu acho que ficou legal. E dá pra usar. Bacana. Não me incomoda. Não fico com vergonha também. Porque, pra falar a verdade, quando eu ponho muito aqui e marca mais aqui, né? Às vezes eu até fico com um pouco de vergonha. Porque eu sei que muita gente gosta de tirar sarro, né? Então, por isso mesmo, eu já brinco comigo. Porque eu aprendi igual apelido, né? Quando alguém te põe apelido e você não gosta, aquele apelido pega. Cara, e o tempo hoje tá muito gostoso, gente. Perno que não dá pra sentir esse tipo de coisa aqui, né? E aí, gente? O que vocês acharam da minha bike, hein? Aqui, vou mostrar ela melhor aqui, ó. É uma bicicleta Aro 29, né? Ela é um pouquinho melhor do que eu tinha antes, né? Quando eu comecei a pedalar. Ela é de 12 velocidades. Então, ela só tem... Ela só tem aqui esse monte de catraca aqui, né? Os corgs aqui, ou como muita gente conhece como pinhão, né? E só tem uma coroa na frente. É coroa única. Então, eu só troco marcha dela atrás. O que ajuda muito, facilita muito na hora de subida e tudo mais. Essa bicicleta aqui, ela tem uma trava aqui no guidão também. Então, ela tem um amortecedor aqui, né? Mas dá pra travar também. E aí, trava aqui no dedo, o que é muito legal. A minha outra não tinha. E como eu falei, o freio dela é hidráulico, né? É óleo. Tem um reservatório aqui, ó. E aí, tem esses conduítes aqui, que passam o óleo e o freio hidráulico a disco. O que trava muito bem. E essa é a minha nova aquisição. Tô muito feliz. Eu queria muito poder pedalar e poder pedalar com o look, igual eu tô fazendo aqui hoje. Aqui na cidade tem grupo de pedal. Eu ainda não tô fazendo parte. Eu ainda não consegui pedalar com o pessoal. Mas daqui a pouco, eu entro lá no grupo. Vou procurar saber como é que eu entro. E vou me desafiar aí, andar com o pessoal aí, que eles... Tem uma turma aí que é bruta. Lógico que vamos devagar, respeitando o meu limite. Mas vamos nessa. E aí, galera? Quem quiser me acompanhar no outro canal também, eu tô deixando o link na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, só você ver na descrição, tem o link desse outro canal lá. Que é o Roceiro no Pedal. Apesar de eu ser carioca, né? Eu me considero com esse sangue roceiro. Não de modo pejorativo. É realmente de um modo muito bom, positivo. Minha família saiu da roça. Trabalharam na roça durante a infância. Então, assim, eu me considero roceiro de coração, apesar de ter nascido lá no Rio de Janeiro. Então, se você quiser me acompanhar nessas aventuras de bicicleta lá no outro canal, vai ser muito bem-vindo. Lá eu vou postar mais esse conteúdo de bike. É um bike vlog, né? Mostrando os lugares aqui. Tudo mais voltado pra bicicleta. Inclusive, eu vou me desafiar a perder peso com a bicicleta. Então, quem quiser também entrar nessa junto comigo, me acompanha lá que eu vou fazer vídeos lá depois explicando melhor o que eu vou seguir pra conseguir isso. Então, eu vou perder peso com a bicicleta. Então, se você também precisa, se você também quer, se você achou interessante, corre lá e já se inscreve no outro canal. Eventualmente, o look vai estar aparecendo lá também, mas lógico que aqui o meu foco mais é com o look. Então, eu separei as coisas. Aqui os conteúdos vão continuar sendo mais voltados pro look. Com o meu dia a dia com ele, com dicas sobre cachorro, adestramento e tudo mais, como já tem sido. E lá ele vai aparecer também, mas lá o foco é outro. Então, se você quiser me acompanhar nos dois canais, vai ser muito bem-vindo e vai ser um prazer te receber. Tá o look fuçando aqui de novo. O que ele achou aqui, hein? Tem alguma coisa aqui que tá chamando a atenção dele. Olha o cheiro, né? Olha, ele fica tentando lamber, ó. O que tem aí, look? Bem provável que algum outro cachorro tenha feito xixi aqui, alguma coisa. E aí ele tá fuçando aqui, ó. É onde ele tava fuçando antes. Vamos voltar, look? Bora? É isso, pessoal. Vou botar a câmera de novo aqui no suporte. E vamos continuar o pedal até voltar. Meu cartão já tá até acabando. E olha essa imagem, coisa mais linda. O look ali com esse sol se pondo ali. Ah, gente, eu não canso de falar. Aproveita em cada instante, cada minuto. Porque é muito valioso. E eu acho que a gente tem que aproveitar muito. Eu falei no outro vídeo aí sobre guia e eu comentei que eu uso uma guia de dois metros. E olha a importância dessa guia ser de dois metros. É uma guia que tem uma distância boa, né? Um comprimento bom, esses dois metros. Que me permite até andar de bicicleta com o look, mas com uma distância segura, né? Também não preciso afastar tanto ele. Ah, mas lembrando, o look ele anda solto agora. Eu não vou soltar ele nessa pista aqui, porque aqui costuma passar carro. Aqui é um pouco mais movimentado ainda, apesar de ser roça. Eu vou fazer um outro vídeo aí. E aí eu vou mostrar o look andando solto. Ele me acompanha de bicicleta, ele me acompanha a pé. Mesmo ele solto agora. Então eu vou mostrar isso pra vocês aí em algum vídeo próximo aí. Então fica ligado aí. Esse é aquele momento em que você vai tacar o dedo aí e já se inscrever no canal. Que é pra você não perder quando eu soltar os vídeos aqui. Beleza? Então enquanto eu subo o morro aqui, largo o dedo nesse botão aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho antes de eu chegar morto ali em cima. Bora lá, gente. O que é que foi? O que você quer olhar aí? Quer olhar o que aí? Hã? E aí, Luke? O que você quer aí? Ele admirando tudo. Ele ficou olhando. E aí, cara? Olha o pessoal aqui pra assistir. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu vim falar com vocês de pertinho. Eu vim falar de pertinho. Vamos seguir? De novo, Luke? Esse pinto frouxo. Tá com pinto frouxo? Vamos dar mais um corre? Vamos? E aqui, gente, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tô deixando aqui... Eu deixo a guia bem justa. E olha como é que o Luke corre. Mas corre muito, gente. Vale muito a pena fazer isso daqui. Agora eu vou falar um negócio de verdade. Se tiver um tombo, não vai ser um tombo bonito, não. Pode ser um tombo feio com a velocidade que a gente tava ali. Então, assim, gente, eu aconselho todo mundo a fazer isso aqui. Mas não a ficar correndo assim, igual às vezes eu corro, não. Porque se houver um descuido, o tombo pode ser muito feio. Olha o outro cachorro, ó. Olha lá. Será que pega, Luke? Chega que tá tremendo, ó. Vambora, Luke. Vamos. Psss, psss, psss. E partiu pra cima. Vem, Luke. Vem. Vem, Luke. Ó. Vem. Sempre que eu quero espantar os outros cachorros assim, eu faço somente um shh. E costuma funcionar, dá certo. Me digam aí, o que que vocês fazem quando encontram outro cachorro na rua? Qual é a reação que vocês tomam pra evitar que o cachorro se aproxime muito? Ou que ele venha pra cima e vocês queiram afugentar ele? O que que vocês fazem? O meu é suficiente. Gente, olha os boizinhos aí, Luke. Aí, gente, o boizinho. O Luke já melhorou muito o medo dele de boi. Muito mesmo. Vem. Então é isso, pessoal. A gente agora já tá aqui novamente entrando dentro da cidade. E aí eu vou encerrar o vídeo por aqui, que agora a gente já tá bem próximo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o teu joinha aí se você gostou. Compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, com quem tem bórdia, com quem tem cachorro e gosta de assistir esse tipo de conteúdo. E é isso. Espero vocês aqui no próximo vídeo, se Deus quiser. Se papai do céu se permitir, né? Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, tua família, teus sonhos, teus projetos. E te vejo aqui no próximo vídeo, se Deus quiser, tá, gente? Fui. Dá tchau, Luke. Dá tchau. Tchau, gente.